E aí é é é é é é é é e para sozinho e Onde você quer parer, em qualquer lugar fora do clube dele aí, ele não vê. Tem um sensor ali parece? Tem. Tem sensor? Tem dois. Tem aquele ali e um de cima. Se o de baixo falhar, o de cima aparece. Foi? O concreto acabou. A gente vai até cuscar pra encher esse pedaço aí. Carrinho só, né? Tó passé. Tô. Faz toda a batida Segunda-feira já vai começar a marcação para tijolar Já vem arrancando as taubas Já começa a marcação para começar os tijolos Faltou um pouquinho ali, mas lá vai trazendo um carrinho A máquina não consegue jogar aqui em cima Apesar da chuva A laje ficou muito boa Para ter certeza que o seu dinheiro está sendo bem investido A escada Muito boa também Perfeita Obrigado Obrigado